O Arden pode pegar de primeira, bola com o Dax, invadiu a área, bola na área, defendeu o Jean, soltou, olha o gol! GOOOOOOOL! Do Zumbi! Tá lá! Quer dizer, o Ramos, olha o Ramos agora vai voltando, e essa bola tá viva, olha o Dax, pra fazer o gol! GOOOOOOOL! Do Zumbi! Daxon! Do nada, pra tentar, olha o lance! Olha o Pereia, tem a chance de diminuir, papito o Pereia! GOOOOOOOL! 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 Para os braços do goleiro Jean, vem o Etinho, quem sabe pra converter pro Zumbi, vem ele caminhando, em passo lento, partiu o Etinho com o Paradinha, bateu! GOOOOOOOL! Mais uma vez o Palinha, concentrado, respira fundo, balança o goleiro Diogo, partiu o Palinha, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Na cobrança, vem o Tesouro, partiu com o Paradinha, bateu! Defendeu Jean! GOOOOOOOL! Acerta o canhão! Concentrado, perna canhão, outro Dudu! Concentrado o goleiro Diogo, pedindo o canto direito, partiu o Dudu, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E vem ele pra cobrança, mão na cintura, concentrado o Pedrinho, vem com o estilo, olha o Pedrinho, partiu, bateu, defendeu Jean! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Concentrado o Diogo, vem pra cobrança, mão na cintura, quem sabe pra converter, é o voo, com o Paradinha, olha o voo, partiu, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Coruripe! Faz barulho Keep Praiano! GOOOOOOOL552 Obrigado.